Tô ótimo! Começando mais um vídeo pra vocês do jogo Speed Twift. Então, primeira coisa pra começar o vídeo, vai se inscrever no canal, deixa seu like, ative o sininho, bora pro vídeo. Aqui, voltamos. Aqui, eu sou quem... Ah, não sou mais estiloso, mas tá tudo bem, esse cara mais estiloso. Mapa novo, comprometi a gravar outro vídeo desse jogo aqui, pra ver se eu ganho, será que eu vou ganhar? Não sei, né? Bora tentar a sorte. E zoom, tá? Eu tô em último lugar, eu nunca joguei esse mapa. Nossa, é bom pra Drift, gostei. Então, eu encontro um cara aqui. Sai no meio. Ah, aquele cara tá até com uma... Zzzzum... 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 Aquele cara ali tá na... Nossa! Nossa, não sabia. Nossa, cadê o cara? O cara tá lá na frente. Hum, acho que essa partida eu não ganho, mas... Vamos tentar a sorte. Será que eu vou ganhar? Tomara que sim. Vamos ganhar uma partida, né? Mapa novo. Cara, tá lá na frente, então. E eu tô aqui. Deu cara. Nossa, o cara sumiu. Segunda... Olha ele ali, ó. A parte é que eu gostei pra dar Drift, essa parte. Tem um cara na minha cola. Eu acho que essa partida eu não ganho, mas na outra eu acho que ganho sim, na outra. Hum, Drift. Opa! 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 Vamos lá, corre! Corre que o tempo tá acabando. Só nada, né? O cara tá na frente. Vamos lá, vamos. Ai, merda. O cara mais acabou. Meu Deus. O cara se acabou, mano. Mal rápido. Esse cara é bom, hein? Esse cara aí parece que é bom. Vamos ver na outra partida se eu ganho. Nossa, e mais? Eu acho que sim. É isso. Todo mundo perdeu. Só ele que ganhou. Ai, não vale. Se a gente tem 5 pontos, pelo menos ganha bastante pontos, né? Dominador não é nada. Opa! Silvio. Vamos para outra partida. Vamos para outra partida? Voltamos. Vamos lá. Ai, foi o maior estiloso. Eba! Vamos aí. Vamos bater uma meta de hoje. 5 likes. Vamos bater uma meta de 5 likes. Para mim gravar vídeo. O outro vídeo desse jogo. Gente, não sei se hoje eu faço e dá para mim fazer. Mas se eu for gravar um vídeo de Free Fire para vocês. Gente, porque esse vídeo aqui, no outro vídeo lá, percebi que ficou muito longo. Aí, esse vídeo aqui, eu estou dando muitos cortes quando eu começo a partida. Porque lá eu demorava muito. E eu acho que não vai dar como ganhar, né? Mas eu confio. Mas eu confio. Eu confio. Tenha fé. Acredite. Ô, meu... Ai, eu quase cinguei aqui, mas não pode. Não pode, meu. No YouTube, não sei o que o YouTube faz, porque eu tenho pouca inscrita ainda. Só tenho 35 inscritos. Vamos ultrapassar ele. Não pode, gente. Não pode cingar no vídeo. Tipo, se pudesse, né? Mas não pode. Sou criança. Vocês crianças aí não cingam. Respeito sua mãe. Aqui, opa. Nossa, acho que eu só fiz uma promessa que até hoje eu não fiz. Mas vou tentar fazer, né? Não sei se vocês lembram do vídeo que eu falei que ia mostrar a minha caçorra. Mas era bem antigo o vídeo, hein? Ô, meu Deus. Os caras estão... Eu estou encostado nos caras e eu não consigo ultrapassar eles. Não pode, né? É isso. Os caras ali, se eu ultrapassar eles, eu sou muito bom. Ou não, né? Vamos ver se eu ultrapasso. Estou pertinho deles. Estou pertinho deles. Será que eu ganho? Ou será que não? Aqui é uma curva miserável. Curva, eu odeio aquela curva. Os caras estão na... O cara ali que eu estou tentando passar está na minha cola. Estou na cola do cara, né? Eu ultrapassei o cara que ultrapassei o segundo que estava em segundo lugar. Agora eu estou em segundo. Será que eu ultrapasso de primeiro lugar? Pelo menos eu fiquei em segundo, né? Novo recorde. O recorde mundial. Vamos ver minha comemoração. Eu vou ganhar sim. Eu vou ganhar. Desculpem aí pela atrapalhação, né? Porque tinha gente ali se amando. Ih, fui no nível 12. Aê! Até que fui no nível 12. Né? Então, bora para a partida. Vamos. Um. Dois. Três. Tirei um print aqui. E aí. Pronto. Tirei um print. Tirar outro. Que é para thumbnail. É... É... Vamos. Corre. Desculpem que eu estava tirando o print. É por causa da thumbnail. Vai ficar legal para vocês. Que eu estou postando mais vídeos. Agora eu estou voltando com tudo, né, gente? Com jogos novos. Até a pouco eu for. Talvez hoje vai sair três vídeos. Esse, tu fui fora em um jogo de desenho. Não sei se vocês conhecem, mas... Vamos ver se vocês conhecem, né? Vou tentar trazer os três vídeos. Não sei se eu consigo, mas vou tentar trazer três vídeos. E vamos ver se eu ganho essa, hein? Olha os drift. Só estou dando drift. O cara está com um carro melhor que eu. E ainda estou ganhando o cara. Como pode isso? Segunda volta. Vai, corre. Não quero... E eu estou primeiro que o cara agora. Opa, cortando o caminho. Opa, agora estou lá na frente. Eu posso... Opa, de drift errado. Os caras estão na minha cola. Vamos ver. Se é três votos, eu vou ficar muito brabo. Acho que... Será que eu ganho essa partida? Será? Não sei, mas eu acho que eu ganho, hein? Opa. Ô. Gente, eu queria uma azul diante de vocês. Vocês sabem como deixar a qualidade do vídeo melhor para celular. Não sei se vocês comentam aí. Vocês sabem. Claramente, ninguém vai comentar. Porque ninguém comenta muito no meu canal. Mas só estou pedindo esse favor. E eu ganhei. Até que fim. Até que fim. Tirando print essas coisas. Vai que eu ganho, né? Não sei. Vai que eu ganho não, né? Para tirar... Para... Opa, eu terminei outro vídeo. Até que fim. Se segue em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia. Então, gente. Esse foi o vídeo. Valeu. E fui.